No episódio de hoje, você vai saber como é realizar uma exposição fotográfica. A experiência aconteceu na disciplina de curadoria. A disciplina de curadoria é uma cadeira para você entender todo o processo do que faz um curador, para que serve um curador e também todo o processo desde o início da seleção das obras de um artista até como vai ser exposto isso, como vai ser passado para o público que quer atingir. O objetivo era fazer uma exposição nossa produzida do início ao fim, desde o processo de curadoria ao processo artístico. A gente entrou num debate junto com a turma de quais seriam as opções de tema. Foi bem democrático, cada um dava uma opinião. No final, ficou o tema retrato e tinha um outro tema que era noite. E quem venceu foi o tema retrato. E dentro desse tema, a gente começou a trabalhar o que é o retrato, que tipo de retrato e que formas vamos fazer. O processo de produção, eu escolhi os retratos urbanos, retratos na rua. Minha principal referência foi uma fotógrafa de rua, chama Vivian Maier, e eu me inspirei muito no trabalho dela para fazer os meus retratos. Eu acabei, literalmente, pegando a minha câmera e indo para a rua e procurando pessoas e rostos que chamassem a minha atenção de alguma forma. E foi bem legal. No começo, eu até achei que o pessoal não iria gostar muito da ideia, que a maioria das pessoas iriam dizer, não, não quero. Pelo fato de você estar apontando uma câmera para a pessoa, a maioria das pessoas não se sente tão à vontade com isso. Eu acho que os maiores desafios foram o tempo, principalmente, porque a gente teve, acho, duas semanas para produzir esses retratos. E pode parecer bastante tempo, mas é difícil. Após produção também, eu quis manter a minha referência. Eu trouxe o processamento dessas imagens muito parecido com o que ela fazia. Eu deixei as fotos todas em preto e branco. E foi uma coisa bem simples, assim. Eu queria manter a minha referência no meu trabalho. O que deu certo foi que a exposição rolou. Foi muito legal, foi no Campos 8. E com certeza isso já prepara a gente para futuras outras exposições. Eu optei fazer um retrato de um pianista. Eu não queria deixar aquela coisa clichê de um pianista, ficar naquela coisa de uma orquestra, de uma coisa assim. Grande parte dos meus trabalhos, em particular, eu trabalho com o cotidiano ou com a vida íntima das pessoas. Então eu fiz a opção de ir para dentro da casa dele e fotografar um dia, uma manhã, na verdade foi, dentro do processo dele de tocar. Amanhã, como ele faz quase todos os dias, a minha maior dificuldade foi fazer uma boa iluminação para esse retrato, né? E porque a casa dele tinha algumas dificuldades, tipo a parede laranja, tipo assim, que me dificultava algumas coisas. Aí tinha o cachorrinho passando, tinha várias coisas que davam essa dificuldade, mas também me facilitava, porque eu estava dentro da casa dele e ele estava na rotina dele. O processo de conversão de imagem, de foto branco, a questão de trabalhar no processo de Photoshop mesmo. Foi o que eu fiz até ter um objetivo da foto que eu queria. Fazer a exposição foi algo diferente. Eu sempre trabalhei na rede social, mas por ser uma questão mais artística, porque mostrar para pessoas que entendem aquilo lá. Então, dentro de uma exposição conjunta, com um tema só, ficou bem legal. Eu gostei bastante. É uma disciplina que você tem que ficar muito aberto às suas ideias, para as críticas que vão vir. Muitas vezes não são legais e todo mundo vai te dar críticas positivas, negativas, positivas. Ler os textos propostos em aula, isso faz muita diferença para entender todo esse universo da curadoria. É isso aí, focar no trabalho, tentar produzir o seu melhor.